Música Só putaria e gás corrada Chegaram no Mandela querendo causada Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata Pediram o arrego, o que ganharam foi bala Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata Eu não quero nem saber se vocês vão vir com águia Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata, Pagai Amarra Jata O povo gosta, DJ Popo, 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 Popo Uma torre de policia, da puta larga Uma torre de policia, é uma torre de policia É uma torre de policia, é um problema Eu não quero nem saber, se é civil ou é um fote Uma torre do mote, uma torre do mote, uma torre do mote Serapacificou, pra mim não ficou bem Mas vai recuperar, os no-hook e o bonde tem A prover, manga, formiga, pode matar as policia Pode matar as policia, pode matar as policia Santa Marta, Tabajara, o galo e o pavão Parete o fogueteiro e o complexo do alemão Sobe, 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 urtaria e cachorrada Pagaila marrajata DJ Popo, popopi, popo Chegaram a uma dela, que é notosa Pagaila marrajata Pagaila marrajata Pagaila marrajata Pagaila marrajata O problema de gol O que ganharam foi bala Pagaila marrajata Pagaila marrajata Pagaila marrajata Eu não quero nem saber se vocês vão vir com águia Pagaiama rajada, pagaiama rajada, pagaiama rajada Entraram no Mandela, entraram foi na bala Pagaiama rajada, pagaiama rajada, pagaiama rajada Pode matar as polícia, pode matar as polícia, pode matar as polícia O arrego que eu te dou é a rajada da metrisa Pode matar as polícia, pode matar as polícia, pode matar as polícia Eu não quero nem saber se é civil ou é do choque Uma tarra do bote, uma tarra do bote, uma tarra do bote Mandeira pacificou, pra mim não ficou bem Mas vai recuperar, por morrer o bonde Só putaria e casco a rata Pode matar as polícia, pode matar as polícia, pode matar as polícia Santa Marta da Bajara, o galho e o pavão Palete, o fogueteiro e o complexo do alemão